A partir de agora, informações sobre ensino, pesquisa, extensão e utilidade pública da Universidade Federal de Sergipe. No ar, Jornal da UFIS. Pesquisadora da UFIS fala sobre o uso de celulares na sala de aula. E hoje é comemorado o Dia Olímpico e no Brasil o Dia Nacional do Esporte. São João se aproxima e você sabe como nasceu essa tradição? No ar, Jornal da UFIS. Edição número oitocentos e oitenta e um. Olá, eu sou Everton Nunes. Olá, eu sou Josafa Neto. Pesquisadora da UFIS fala sobre o uso de celulares na sala de aula. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, vigora a proibição do uso de celulares em sala de aula. Um estudo feito pela London School of Economics mostrou que estudantes da Inglaterra tiveram melhoras significativas nas notas após banirem os celulares da sala de aula. Porém, alguns pesquisadores e profissionais de educação acreditam que, se bem utilizados, os celulares podem se tornar ferramentas importantes na relação ensino-aprendizagem. É o que acredita a professora Simone Lucena, do Departamento de Educação do Campus Itabaiana e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus São Cristóvão. Professora, existe uma discussão muito grande sobre a utilização do celular dentro da sala de aula. O que a senhora pensa sobre o aluno? Utilizar o celular dentro da sala de aula é saudável, não é? O professor deve proibir essa prática? Eu acho que a gente precisa pensar não apenas de forma dicotômica, em ser bom ou não, mas pensar para qual finalidade esse celular será utilizado em sala de aula. Se a escola ou a universidade possui uma rede Wi-Fi, onde ele terá acesso à internet, poder conectar outros sites, enfim, e que tenham a ver com a aula, eu acho que isso é muito relevante. Nosso grande problema é que, às vezes, na educação, a gente tem sempre uma dificuldade em aceitar as novidades. E, principalmente, porque o professor não está muito habituado a certas inovações na sala de aula. É mais seguro permanecer com métodos mais convencionais, usar um livro didático ou caderno, ou seja, as tecnologias que já são de domínio dele. Então, utilizar o celular é algo muito novo e requer para isso que o professor esteja preparado e saiba com qual finalidade ele quer trabalhar. Na minha sala de aula, o celular não é proibido, desde que ele seja também utilizado como fonte de informação para os conteúdos que estão sendo discutidos na sala de aula. No minicurso que eu realizei na Joped, era permitido o uso de tablets, de celular, assim como eu faço com as aulas de graduação e na pós. Porque, quando eu vou colocando informações, vou discutindo informações com ele, dando dicas de sites de pesquisa, naquele exato momento, ele já pode abrir no celular ou em qualquer dispositivo que ele esteja utilizando, dispositivo de tecnologia, e pegar a informação ou contribuir com a informação a qual eu estou falando. Então, eu acho que não é uma questão de proibir o uso do celular, dizer que ele é bom ou que ele é ruim, mas, principalmente, de pensar para que eu quero utilizar o celular na sala de aula. Qual é a finalidade, qual é o objetivo e direcionar o aluno. Porque, claro, se o professor não direcionar o uso dessa tecnologia, o aluno vai utilizar da forma que ele achar mais conveniente. Então, a gente precisa preparar essa aula, precisa pensar nessa aula, em como é que esse dispositivo vai ser utilizado. Na sua opinião, de que forma o educador pode começar a introduzir essa tecnologia na sala de aula? Eu acho importantíssimo que o professor, antes de apresentar qualquer conteúdo, qualquer assunto novo, ele faça uma pesquisa na internet e tenha uma lista de alguns sites que sejam recomendados, que possam ser recomendados para o aluno utilizar. E, nesse momento em que ele estiver dando a sua aula, ele poderá sugerir que o aluno já verifique aquele site. Eu acho que o celular pode ser bem utilizado desta forma, porque nós não temos mais nas escolas, não temos mais não. Na verdade, na maioria das escolas, a gente nunca teve laboratório de informática. Eu falo das escolas públicas da educação básica. E as poucas escolas que têm esse laboratório, muitas vezes, não são utilizadas. Por conta disso, você ter o celular na sala de aula, conectado à internet, e o aluno poder buscar informação sobre aquele conteúdo que o professor está trabalhando, é um grande salto na educação. Previsão do tempo, com informações do INPE e do Serviço Meteorológico do Estado. A previsão para esta terça-feira é de tempos chuvosos de manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. A umidade relativa do ar é de 74%. O índice ultravioleta é 8, considerado muito alto. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Hoje é comemorado o Dia Olímpico e, no Brasil, o Dia Nacional do Esporte. Em todo o mundo, o dia 23 de junho é marcado pela comemoração do aniversário da fundação do Comitê Olímpico Internacional pelo barão Pierre de Coubertin, em 1894. Em nosso país, o Dia Olímpico também é o Dia Nacional do Esporte, celebrado por todos os esportistas e profissionais. Saiba mais no quadro Cidadania Dia a Dia, da Rádio Senado. Desde 1948, em 23 de junho, celebra-se no mundo todo o Dia Olímpico. A data marca o feito do barão Pierre de Coubertin ao fundar o Comitê Olímpico Internacional, em 1894, em Paris. A criação do COI marcou o renascimento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. No Brasil, a partir da Lei Pelé, o dia 23 de junho celebra ainda o Dia Nacional do Esporte. Anualmente, por ocasião da passagem do Dia Olímpico, quase todos os 200 comitês olímpicos nacionais promovem a Corrida do Dia Olímpico. E a Semana Olímpica é um prolongamento das festividades comemorativas em torno desse dia. Desde 1987, a Corrida do Dia Olímpico, que busca difundir o movimento olímpico em todo o mundo, reúne milhares de homens, mulheres, jovens e crianças de diversas culturas e classes sociais. É mais um dia para cultivar o chamado Ideal Olímpico, que busca utilizar o esporte como fator de socialização, contribuindo assim para a formação de uma sociedade pacífica e comprometida com a preservação dos valores éticos e morais que dignificam o ser humano. No Brasil, atualmente, existem cerca de 30 confederações esportivas, integrantes dos Jogos Olímpicos e ligadas ao Comitê Olímpico Brasileiro. O esporte contribui para o desenvolvimento do indivíduo e da humanidade em geral. A filosofia olímpica, além da sua essência eminentemente pacifista, busca o estabelecimento de relações internacionais de cordialidade. Os ideais do olimpismo são a participação em massa, o papel educacional do esporte, o espírito esportivo, o intercâmbio cultural e, claro, a excelência. Mas o que prevalece na comemoração do Dia Olímpico é realmente o espírito amador do esporte e de congraçamento entre os cidadãos. Geralmente, há a corrida de 10 quilômetros, caminhada de 5 quilômetros, além de atividades abertas à comunidade. Você acompanhou Cidadania Dia a Dia. História e cidadania nas ondas do rádio. Uma produção da Rádio Senado e do Instituto Legislativo Brasileiro. O São João se aproxima e você sabe como nasceu essa tradição? O Dia de São João é comemorado anualmente em 24 de junho, próxima quarta-feira. Existem duas possíveis explicações para a origem do termo Festa Junina. Uma é pelo fato das comemorações ocorrerem durante o mês de junho. E a outra teoria seria uma homenagem direta a São João. No princípio, em alguns países da Europa, a festividade era chamada de Festa Joanina. A data é dedicada ao santo conhecido como Festeiro. E nesse dia, são realizadas muitas festas conhecidas popularmente como Festa Juninas. Em Sergipe, as comemorações são marcadas por danças e pratos típicos. E alguns símbolos bastante conhecidos nas celebrações são a fogueira, o mastro, os fogos, a capelinha, a palha, o manjericão, entre outros. A professora Aglaia Fontes, pesquisadora da cultura popular, apresenta outros aspectos sobre as origens dessa festividade. Quando a gente fala nesse assunto, a gente tem que dar uma volta no passado, não é? Porque, na verdade, essas festividades, nesse período de junho, era na antiguidade, na Europa, era o solstício de verão. Com o estabelecimento do cristianismo no mundo, houve uma preocupação de, nesse período, acontecer alguma coisa que fosse também importante para a igreja. E, então, para poder combater as urgias e as festas, as bacanais, que faziam parte do solstício de verão, na época, na Europa, na antiguidade. Bom, com o cristianismo, então, o cristianismo buscou alguma coisa de importância que tivesse acontecido nesse período, e aí descobriu o quê? Que Santo Antônio morreu em 13 de junho, que São João nasceu em 25 e que São Pedro morreu em 29. Estava feito o acerto, né? De dar esse véu cristão a esse período que, no Brasil, por força dos colonizadores, chega para nós no mês de junho. Coincidentemente, não é mais antiguidade, claro, mas a gente também tem fartura no mês de junho, porque é o mês que a gente tem muito amendoim, muita laranja, muito e muito milho. Então, a igreja e o povo começou também a querer dar um significado aos santos. Santo Antônio ficou sendo muito casamenteiro, e aí as pessoas vão fazer, guardam o pãozinho de Santo Antônio dentro de um vaso com farinha para nunca ter fome na casa. E São João foi analisado popularmente, não é a igreja quem diz isso, popularmente como um santo festeiro. Porque, coincidentemente, o dia dele é o dia que se comemora, que se faz a festa junina. Então, e São Pedro, como é já no final, há uma ligação muito forte dele, popular, com que ele é casamenteiro, mas das viúvas. Então, esses três santos são muito responsáveis por esse lado que é sagrado dentro dos festejos, mas é também responsável por uma conotação popular que o povo lhe deu. E eles têm versos, têm todas as coisas que o povo, na sua própria cultura, homenageia a eles, mas homenageia também com uma forma de brincadeira, de tirar, como é o nome, o Santo Antônio mesmo, pede que se livre da sogra. Então, tem uma série de coisas muito interessantes que estão ligadas nesse lado profano religioso, que envolve o São João. Então, focaliza o quê? Todos os costumes e as tradições e os mitos e as superstições que envolvem o ciclo junino. Só para finalizar, professora, o que é o São João para a senhora, que é uma pessoa que abraça e que vive a cultura popular? O que é o São João, para mim, é a festa mais representativa do Nordeste, porque ela envolve uma série de coisas do nosso comportamento cultural. É um bem cultural, é um bem imaterial, e é por isso que ele é perigoso de desaparecer, porque a imaterialidade, ela traz esse viés. Se você deixa de usar os trios de forró, então o que é que acontece? Vai desaparecendo. Você não valoriza, desaparece. Então, acho que é um período de uma riqueza muito grande, porque a gente tem, historicamente, a gente tem a palavra, nas superstições, nas adivinhas, nas tiras da sorte. A gente tem todo um envolvimento de fé, porque nós temos todas as rezas, e temos mais o compadriamento, que é você pular a fogueira, se dizendo afilhado de fulano, de cicrano, ou irmão, ou até filho, através de passar sobre o fogo. E nós temos as danças, os cantos, e temos a alimentação, que é de uma riqueza extraordinária. Então, não tem festejo que abranja tantos aspectos da nossa identidade cultural, como o São João. Parabéns à nossa querida UFIS, por essa que a UFIS também pode ser uma defensora de todas essas coisas, pela mão de vocês, os jovens. Termina aqui o Jornal da UFIS. Redação, edição e coordenação, Everton Nunes. Produção dos estagiários de jornalismo, Miguel Carlos, Marília Souza e Deise Tuani. Edição de áudio, José Costa Barreto. Direção-Geral, Mestre Lucy Hansen. Amanhã, dia de São João, não exibiremos o Jornal da UFIS. Mas a gente volta na quinta-feira. Bom São João!